Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você nesse instante. Como foi esse seu dia? Como tem sido as últimas horas para você? Será que eu posso trazer um conselho da parte de Deus para você? Você é uma pessoa que tem levado uma vida tranquila, as coisas tem dado tudo certo, ou você tem enfrentado algumas dificuldades, algumas perseguições e tem sentido um desejo de parar? Tem sentido um desânimo se aproximando de você, pensando assim, parece que eu estou sozinha, parece que eu estou só nessa situação. Onde é que está o apoio do meu Deus? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está do meu lado? Eu devo ou não devo continuar me esforçando para fazer isso? A resposta a essas perguntas, eu creio que está nessa palavra que Deus me deu para entregar para você. Antes de entregar essa palavra, eu só preciso te pedir esse favor que eu sempre peço. Aperta no gostei aí, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e escreva os seus pedidos de oração nos comentários. Escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração que eu quero estar orando por você, pela sua família, pelos seus planos. Vamos formar uma gigantesca corrente de fé, de oração e vamos ver coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida por meio do poder da oração feita a um Deus que é conhecido como o Deus do impossível. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, olha para cada um desses nomes que foram anotados aqui nos comentários desse vídeo. Olha para cada uma dessas pessoas, as situações pelas quais elas estão passando e traga livramento para elas, meu Deus. Eu sei que Tu és um Deus do socorro. Tu és um Deus que atende, que ouve o clamor do Seu povo e vem amparar, guardar, proteger, cuidar. Eu sei que Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. Há muitas pessoas aqui, ó Pai, clamando por esse cuidado, esse amparo. Há muitas pessoas precisando urgentemente sentir esse Seu cuidado. Eu oro agora pelas muitas pessoas que vão enfrentar situações difíceis. pessoas que precisam tomar decisões, pessoas que precisam de uma cura, de um milagre, pessoas que precisam de um livramento. Eu oro por essas pessoas e peço, Senhor, acolha cada uma dessas súplicas. que o Senhor possa fazer com que cada pessoa, ao receber esta oração, possa receber também uma blindagem, um cuidado, uma proteção que os livre de todas as armadilhas do inimigo, de todas as más notícias. livra do desemprego, do prejuízo, livra da morte, livra da inveja, livra de tudo aquilo que é mal. Guarda essas pessoas e fale conosco através da Tua santa e bendita Palavra. que o Senhor possa preparar a nossa mente e o nosso coração para que, então, ao ouvir esta mensagem, nós possamos acolhê-la, nós possamos praticá-la. Que essa mensagem possa ser alimento ao nosso espírito. Que essa mensagem possa ser luz no nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Que essa mensagem possa falar ao mais profundo da alma, do coração. E assim, que o Senhor seja exaltado e glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você estar comigo nessa oração. Por favor, lembre-se de apertar agora no gostei. Inscreva-se no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Todos os dias tem orações aqui no canal. E eu quero orar por você. Seja um inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Vamos ler os versos 28, 29 e 30. Daniel, capítulo 3, verso 28, diz assim. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, se não ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego, na província da Babilônia. Aqui está o final de uma história que eu creio que muitos já conhecem. A história dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que, por recusarem-se a se prostrarem diante de uma estátua do rei Nabucodonosor e adorá-la, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Essa foi a ordem do rei. No entanto, quando eles foram lançados dentro daquela fornalha, o rei se surpreendeu ao perceber que, ao invés deles serem rapidamente consumidos pelas chamas, eles foram livrados daquele tormento. O rei, então, olha para dentro daquela fornalha e disse, não lançamos nós três homens dentro da fornalha? Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aqui está a situação de livramento que Deus deu a Sadraque, Mesaque e Abdenego, socorrendo-os na fornalha de fogo ardente, de forma que nem os seus cabelos foram chamuscados pelas chamas. E, diante desse texto, diante dessa situação, eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, você que talvez está enfrentando um momento de luta, de crise, de adversidade, de deserto, de turbulência na sua vida, e você fica se perguntando, mas quando é que Deus vai agir? Por que é que Deus permitiu que eu viesse até aqui? Como foi que Deus permitiu que eu entrasse ou que eu caísse nessa? Será que Deus pode me livrar disso? Eu vejo que, diante de situações assim, nós precisamos olhar para a Bíblia e perceber como é que Deus age na história. E quando eu olho para a história desses homens que foram fiéis a Deus, que procuraram servir a Deus, e mesmo assim tiveram que enfrentar a adversidade, a dificuldade, o perigo de morte, eu vejo que Deus, no alto da sua soberania, jamais fica indiferente àquilo que acontece aos seus filhos e filhas, aos seus adoradores. Todavia, diante de uma situação como essa, nós precisamos refletir. Quando nós entramos num lugar de adversidade, nós precisamos primeiro entender que as dificuldades não precisam ser barreiras que nos impedem de chegar lá, no lugar onde queremos. Elas podem ser ferramentas para nos preparar, para não apenas chegar lá, mas poder desfrutar melhor e conservar a bênção conquistada. E eu digo isso e creio que você deve conhecer muitas pessoas que, estando despreparadas para desfrutar de algo bom, perderam, deixaram escapar pelos mãos dos dedos como areia que escorre. Conhece? Conhece pessoas que perderam tudo? Conhece pessoas que, por falta de preparo, perderam grandes chances, grandes oportunidades? Há pessoas que perderam fortunas? Conhecemos pessoas que chegaram a ganhar em loterias, ficaram milionárias e, no entanto, por despreparo, não conseguiram manter aquilo que conseguiram, que conquistaram, ao ponto de ficarem piores do que antes de conquistar. Então, é preciso entender que as dificuldades não precisam ser barreiras que te impedem de chegar lá, mas podem ser ferramentas para te preparar, para que você saiba administrar melhor a bênção. A segunda coisa que nós precisamos prestar atenção é que, no meio da dificuldade, há algo que precisamos refletir e nos fazer algumas perguntas como como devo lidar com isso? Ou o que isso pode me ensinar? Há uma frase do missionário Hudson Taylor que nos ajuda a compreender isso. Hudson Taylor disse Aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. A dificuldade também traz seus aprendizados. É importante, quando a gente está enfrentando luta, algum tipo de adversidade, começar a observar e fazer perguntas. O que isso pode me ensinar? De que forma eu posso crescer diante dessa adversidade? De que forma posso amadurecer diante dessa luta? A terceira coisa a se refletir nesse texto é quando Deus não te livrar de cair, certamente ele vai te ajudar a levantar. Às vezes é inevitável a queda, mas também é certo que Deus nos levantará e nos tirará desse lugar de luta, de dor, de sofrimento. Porque o nosso Deus não nos abandona. Jesus Cristo nos fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tenha certeza, Deus não abandona. A pergunta é, mas por que será que eu tive que passar por isso? Por que será que eu estou nessa situação? Eu não sei você, mas nesse texto, Sadraque, Mesaque e Abdenego, como adoradores do Deus vivo, como servos do Deus Altíssimo, eles entraram nesta situação e bem poderiam ser livrados dela antes de irem para a fornalha. Todavia, se eles fossem meramente livrados de cair na fornalha, a glória de Deus não seria tão grande quanto foi eles sendo tirados de dentro da fornalha sem nenhum dano ocasionado pelo fogo. Porque isso foi algo tão assombroso que trouxe temor ao coração de um rei ímpio que era Sabuco do Noçor. Esse rei disse essas palavras, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. E mais, o rei ainda baixou um decreto pelo qual todo o povo nação e língua fosse punido se dissesse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E mais do que isso, depois dessa situação, diz a palavra no verso 30, Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. E eu quero encerrar dizendo o seguinte para você, meu irmão, minha irmã, você que está enfrentando uma luta, uma dor, uma adversidade, não se preocupe porque primeiro essa situação vai glorificar a Deus. Primeiro, o teu livramento vai produzir glória para Deus. Você vai adorar, vai glorificar e exaltar o nome de Deus. E depois disso, Deus fará prosperar os seus caminhos. E você verá coisas inimagináveis, coisas maravilhosas, coisas que só mesmo Deus pode colocar na nossa vida, na nossa história. O que precisamos diante dessa situação é continuar com a nossa fé firmada, estabelecida no Deus Altíssimo, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não nos abandona. Tenha certeza, você vai vencer. Você vai vencer. E eu quero orar para que a sua fé se fortaleça e você continue firme nos caminhos do Senhor. Querido Deus, Pai maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, diante de Ti eu apresento agora cada um dos meus irmãos e irmãs, especialmente aqueles que estão passando por uma luta terrível, por um deserto extenso, fatigante. Pessoas que estão enfrentando a dor, a perda, pessoas que estão enfrentando a enfermidade, pessoas que estão num lugar de limitação, uma situação na qual elas não conseguem sair. eu sei que o Senhor é o Deus do livramento, é o Deus que faz milagres, é Deus que opera o impossível e por isso eu peço a Ti, meu Pai, venha livrar os Teus filhos e filhas da tormenta, da enfermidade, das crises, das situações de miséria, de escassez, de dor, de abandono, de tristeza, de angústia, livra o Teu povo, Senhor. Glorifica e exalta o Teu nome operando milagres, transformações, curas, libertações. Glorifica o Teu nome, ó Pai, na vida desses meus irmãos e irmãs, que cada um possa receber a sua bênção, o seu milagre, e assim louvar, engrandecer, glorificar o Teu nome. Meu Deus, eu oro e peço para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas agora e faça um milagre em suas vidas. Há muitas pessoas que oram por uma cura física, pessoas que estão às vezes com dores terríveis pelo corpo, pessoas que precisam de uma cura, meu Pai, que ela possa agora receber esta cura e glorificar e exaltar o Teu nome, porque eu sei que Tu és o Deus que sara. A palavra nos diz que o Senhor é Jeová, Rafa, o Deus que sara o Seu povo. A Tua palavra nos mostra Jesus curando a todos. as enfermidades eram curadas, os espíritos malignos expelidos e a elas Jesus anunciava o reino de Deus. Eu peço, Senhor, opera milagres na vida dessas pessoas agora. Elas esperam em Ti, elas clamam por Ti. Senhor, eu peço também pelas muitas pessoas que enfrentam lutas e crises nos seus relacionamentos, namoro, noivado, casamento, seja qual for a situação, que o Senhor estenda a Tua mão e abençoe esses relacionamentos para que essas pessoas possam ter a família edificada, restaurada, que possa haver reconciliação entre marido e mulher. Meu Pai, que o Senhor possa fazer transformações, mudar histórias e glorificar e exaltar o Teu nome nos muitos sinais e maravilhas que o Senhor fará na vida de cada uma dessas pessoas. Assim, eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe. se você tiver tempo, por favor, clica e veja mais esse vídeo que está aparecendo aqui. Ele também pode edificar a sua vida. Lembre-se de deixar o seu gostei, aperta no joinha aí, inscreva-se no nosso canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Que o Senhor te recompense. Amém. Amém.